Ah, nada como ver o jogo de domingo. A minha mulher deve estar bem ocupada nesse momento. Ah, querido, estava tão entediado lá no quarto. Mas por que você insiste nesse jogo de domingo? Ah, querida, veja bem, esse é o meu entretenimento predileto. Mas, e o meu conjuntinho novo, você não viu? É, eu até olhei, mas realmente o jogo do Corinthians estava mais interessante. O uniforme novo é sensacional. Hum, mas eu comprei um cotone novo. De repente eu poderia pisar em você, fazer um exercício. É, eu posso até pensar, mas pode ser um pouco dolorido. E minhas mãos não alcançarão mais o controle remoto e... Ah, querido, tem certeza? Coloca aí um rapidinho, vai, muda esse jogo. É, eu posso até pensar, mas agora vai entrar na hora do intervalo e... O jogo vai voltar a passar e... Ah, querido, eu posso te mostrar algo que o jogo não mostra. É um negócio legal, você vai gostar, vai ser interessante. Jogo começando, tá? Ah, querido, olha pra mim, esquece o jogo. É, veja bem, eu vou colocar a minha mão na sua mão... E você olha pra mim... E eu olho pro jogo, tá bom? Ah, desse jeito é legal pra você, mas e pra mim? É, vai lá na cozinha e faz alguma coisa pra gente, então. Ah, então... Tchau, tchau, tchau.